Olá, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal Montar um Negócio. Eu sou a Línia Araújo e nesse vídeo eu vou apresentar 11 comidas para vender no inverno. Afinal, ele está quase chegando e eu tenho certeza que você também quer ganhar dinheiro nessa estação do ano, não é mesmo? Além disso, ao final do vídeo eu vou apresentar algumas opções de bebidas que podem agregar mais valor ao seu negócio e trazer outros tipos de clientes. Então eu te convido a vir comigo e ficar até o final para não perder nenhuma sugestão de comida. Combinado? Primeiro, sopas. As sopas estão no topo da lista com os pratos quentes para jantar. Por ser uma proposta leve, quentinha e ter sabores variados, ela é muito comum na mesa dos brasileiros no período da noite. Muita gente toma sopa com pão, como se fosse um jantar, enquanto que outras pessoas têm o costume de tomar sopa e beber café, principalmente em alguns estados da região do Nordeste. Ela não é muito comum no café da manhã, mas em dias frios pode ser ofertada no período do almoço. Dentro dos sabores que você pode investir, temos legumes, cebola, feijão, caipira, dourada, bacon, couve-flor, calabresa, macarrão, grãos e fitness. Segundo, caldos. Os caldinhos são vendidos em várias ocasiões distintas. Inclusive, muita gente adora consumir alguns tipos de caldo no verão mesmo, como a cervejinha, vinho ou refrigerante para acompanhar. É um prato salgado e tem variações bem regionais. Você pode implementá-lo em estabelecimentos alimentícios diversos. Inclusive, pode montar uma barraca de caldinho ou vender na porta de casa. Conheça algumas possibilidades que você pode apostar. Mandioca com carne seca, caldo de feijão, caldo verde, caldo de camarão, caldo de mocotó, milho verde, galinha, queijo, mandioquinha, carne, vegano, batata, ossos e caldo de sururu. Esse não é comum em todas as regiões, mas aqui pra nós, é meu preferido. Aproveite e vai me contando aqui embaixo nos comentários quais desses caldos você mais gosta. Eu vou adorar saber. Terceiro, salada morna. A salada morna é uma espécie de salada que vai ao forno ou diretamente ao fogo em contato com a água. A ideia é servir uma combinação saudável, diferente e apropriada para os dias mais frios. Quarto, fundi. O fundi é um excelente aposta para o inverno e para cidades com climas mais frios ao longo do ano. Além de poder ser doce ou salgado, o fundi traz o romantismo para os momentos, sendo um excelente jantar para os dias frios e chuvosos, muito abraçado por casais e datas comemorativas, como os dias dos namorados, por exemplo. Os mais comuns são de queijo e de chocolate. Você pode usar sua criatividade e implementar os acompanhamentos que quiser. Quinto, mingau. Se você está em dúvida de o que fazer para vender no inverno, o mingau é uma das opções mais simples, já que existem receitas que levam apenas três ingredientes e demoram menos de cinco minutos para ficar pronto. Esse produto é muito consumido no primeiro horário da manhã, junto ao café, e uma das apostas que mais agregam valor à venda desses produtos são os caseirinhos. Conheça alguns sabores de mingau. Aveia, milho, tapioca, chocolate, banana e fubá. Sexto, queijo derretido. Um queijinho derretido tem tudo a ver com um dia mais friozinho. Você pode empanar ele e fritar. Pode levar direto na brasa ou pode fazer até mesmo alguns bolinhos. Se você tiver um outro prato principal, dá para fazer uma espécie de creme com esse queijo. Só é derreter ele bem e jogar como se fosse uma calda quente em cima desse prato. Se você está gostando do tema desse vídeo, já deixe seu joinha aqui para a gente. Ele é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo seja relevante para outras pessoas. E caso ainda não seja inscrito em nosso canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber notificação em primeira mão de ideias, dicas e informações sobre empreendedorismo semanalmente. Sétima sugestão, churros. Os churros mais comuns são aqueles que têm um furinho no meio, onde o recheio é introduzido. Mas para o inverno, uma combinação que faz mais sentido é preparar a massa fininha e crocante e a calda de doce de leite na hora, de uma forma mais cremosa e quentinha. Essa calda deve ser colocada em um potinho e a massa vai sendo molhada nela a cada mordida. Oitavo, arroz doce. Uma criação também regional, o arroz doce pode ser servido em copinhos plásticos e ser vendido em barracas e carrinhos pela sua cidade. A ideia é vender ele bem quentinho e disponibilizar uma canela em pó para dar aquele toque final no sabor desse produto. Nono, camarão na moranga. Esse prato é uma combinação bem chique, geralmente abraçada em ocasiões mais especiais, onde um recheio de camarão e queijo é adicionado dentro de uma abóbora sem miolo. Por ser mais requintado, essa proposta casa perfeitamente com um vinho e uma mesa posta. Décima sugestão, pão de forno recheado com queijo. Esse pão se encaixa no grupo de besteiras para comer no frio. Você pode fazer o pão artesanalmente em casa ou comprar pronto na padaria. A partir daí é só fazer cortes e rechear com os tipos de queijo de sua preferência, deixando uma parte deles como cobertura para dar aquele aspecto de queijo tostadinho. A décima primeira sugestão é a feijoada. A feijoada é a queridinha do Brasil e faz parte do grupo de comidas quentes para vender no frio ou das comidas quentes para comer em um dia super quente e ensolarado. Por que não? Esse é um tipo de prato que combina com qualquer ocasião. Em alguns lugares, é mais comum a utilização do feijão preto, com todos aqueles ingredientes raiz que formam a feijoada completa. Hoje em dia temos também a feijoada mais leve, que vai apenas linguiça, carne seca, bacon e costelinha de porco. Por fazer parte da culinária típica brasileira, esse prato vende muito. Invista em algumas bebidas para lucrar ainda mais. Além das comidas citadas anteriormente, você pode incrementar ainda mais o seu cardápio e disponibilizar opções de bebidas para as pessoas que não estão com tanta fome e só querem se aquecer. Dentro dessas opções, você pode disponibilizar chás, sachês prontos ou receita própria do estabelecimento, café, expresso, cappuccino, cremoso e moca. Chimarrão, mistura muito comum na região sul do país. E chocolate quente. Aproveite essa estação do ano e aumente suas vendas. Agora que você conheceu algumas opções de comidas quentes para vender no inverno, dê uma estudada aí na sua região para entender melhor a demanda. Avalie o que os seus concorrentes disponibilizam e aproveite a estação para alavancar suas vendas. Me conte aqui embaixo nos comentários quais dessas 11 sugestões você mais gostou. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e sucesso!